Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo falar. Oi gente, aqui é Yasmin Silva falando. Eu acho que eu botei o início aí do vídeo pra vocês, foi ontem à noite, no domingo. Domingo 9 de outubro de 2022. Eu fui pra igreja e quando eu cheguei eu tive essa surpresa. E eu queria relatar o que eu vou relatar pra vocês no início. Mas eu não consegui falar porque foi assim que aconteceu. Agora tá de manhã, minha esposa foi trabalhar e eu disse Eu preciso falar pras pessoas que me seguiam, que me acompanhavam. Eu preciso relatar. Eu preciso também falar pras pessoas que tem o seu canal. Eu não sei, gente, onde que eu vou postar esse vídeo. Se descer no Instagram, no Youtube, um novo canal, um canal... Eu não sei. Mas eu tô relatando. Pra não esquecer. Eu queria ter... Eu devo essa satisfação aos meus 14 mil inscritos. Sim. Eu tinha 14 mil duzentos e trinta e pouco. Eu tinha olhado de manhã. 14 mil duzentos e trinta e três inscritos no canal. Seis anos de canal, gente. Seis anos de canal. Tinha lembranças lá. Minha. Com a minha família. Recentemente eu só postava conteúdo de lojas de maquiagem. A minha loja. Minha experiência abrindo caixa. Ajudando as pessoas. Mas no início do meu canal eu postava receita. Tinha receita minha que chegou a duzentos mil visualizações. Eu postava vlog de ano novo com a minha família. Eu postava muita coisa, sabe? Os aniversários da minha sobrinha. A gente foi quatro aniversários. Eu tinha gravado no canal. Aí ela chegava aqui em casa. A Ariane dizia aqui ó. Bota no Youtube. O meu aniversário da Mari ali. Bota no aniversário da borboleta. Aí eu botava aqui na televisão. E ela assistia o aniversário dela. E... Gente. Como que aconteceu? Desculpa se tá aleatório, tá? Olha o meu olho. Olha o inchaço que meu olho tá. Porque eu fiquei até madrugada. Só fazia chorar. Porque... É como se fosse um assalto. Você não fez nada. E a pessoa chegou e tirou de você. Foi isso que aconteceu comigo. Eu vou explicar pra vocês. E assim... Eu amava, gente. Eu amo gravar vídeo. Eu levava como um trabalho. Eu postava três vezes na semana. Quando o meu canal foi monetizado. Fiquei tão feliz, gente. Quando eu recebi aquela carta do Google AdSense, né? Que você... Seu canal tá sendo monetizado. Foi uma conquista. Porque meu canal só monetizou depois de três anos. Então... Eu ainda lembro que eu fazia um bolo pra comemorar. 700 inscritos, 1000 inscritos. Eu sempre comemorava. Então... O que que aconteceu? Eu fui pra igreja ontem, né? Domingo, dia 9. Quando a gente tava... Saiu da igreja. Aí foi festividade das crianças. Tava tirando foto. Minha sobrinha. Aí minha esposa ficou com o celular dele na mão. Porque ele tem dados móveis. E eu não tenho. Na rua. Eu não tenho plano. Então ele fez... Chegou uma notificação aqui. Que alguém tentou alterar minha senha. Isso no celular dele. Aí eu vi. Chegou, meu amor. Consegui. Não consegui recuperar. Já mudei a senha. Que bom. Não teve o meu da bolsa. Quando eu cheguei em casa, gente. Eu tinha um... Era uma surpresa, né? Era um e-book. Que eu iria lançar no meu canal. De estratégia de Black November. Eu trabalhei tanto nisso, gente. Eu escrevi tantas páginas no meu caderno Frente Versos. Meu esposo digitou a metade no Word. E a outra metade. E ontem, no domingo, a gente chegou da igreja pra personalizar. Pra colocar as fotos. Pra fazer as fontes rosas. A gente baixou... A gente baixou outro... A gente baixou um aplicativo no computador. Eu esqueci o nome. Quem é que faz essas coisas, sabe? De e-book. Coloca cores nas fontes diferentes. Mas a gente só tinha digitado ali tudo cru, né? Deu muito trabalho. Eu tava muito ansiosa pra lançar esse e-book da Black November. Eu estudei, gente. Eu investi pra aprender pra poder fazer o meu. Então, eu tava ansiosa. Um momento pra lançar. Daí, a gente chegou em casa. E fomos direto... Tá gravando? Direto pro computador, né? Pra poder abrir. Quando botou lá documentos pra botar o meu nome e as minhas e-mails. Botou assim... Pra adicionar a senha. Meio que tinha saído do coisa. E aí, foi como... Confirme se é você, mandando o meu número. Aí, eu percebi que tinha lá o final do número 31, que é o meu número. Mas tava lá um final 32. Não era meu. Nem do meu esposo, que não termina com ele. E ali, gente... Já me deu, assim, um baque. Um desânimo. Começou a perguntar aquilo ali pelo Google. Documento. E meu esposo foi lá preenchendo, mandando mandar código pro meu celular. Enquanto ele fazia isso, eu peguei o celular dele e coloquei lá no YouTube meu nome. E as minhas e-mails. Não apareceu. Gente, foi a pior coisa. Foi a pior coisa. Ver que meu canal não tava lá. Porque sempre que eu pegava o celular dele, né? Pra dar visualização nos meus vídeos. Quando eu botava o Yasmin Silva, eu era o primeiro a aparecer. Porque eu era inscrito. Porque ele era inscrito, né? E não apareceu. As lágrimas já vêm sem a gente querer. Foi muito triste. E assim, a gente tentou. Eu pesquisei vídeos no YouTube de como recuperar o canal. Meu canal foi hackeado, meu canal foi excluído. Gente, tem um formulário que a gente preenche e manda. Eu mandei. Com dois minutos, retornava o e-mail dizendo que essa conta não existe, nunca existiu, não é ativa. Como assim, gente? Eu botei o RL do meu canal, que é o link. Eu botei tudo, expliquei tudo. Eu vi muitos vídeos de dicas pra tentar recuperar e não consegui. E hoje, né? Segunda-feira é um dia muito triste pra mim. Porque só quem já teve um canal, gente, se dedicou por tanto tempo. Construir seus inscritos, sua monetização no seu público, no seu lixo. E de repente alguém tirar de você do nada. Do nada tirar de você sem você merecer. É muito triste. Desculpa, tá chorando aqui. Eu tô me enxorçando pra me controlar, sabe? Gente, eu acordei com o cabelo molhado assim, porque ontem, madrugada, deu uma dor de cabeça tão forte, tão forte. Porque eu pensei que eu ia ter um treco. Peguei, corri, me chuveiro, chorando e ganhei a cabeça debaixo d'água e dormi assim. Tava todo amarrado, deslinhei. E quando eu entrei no Google, gente, eu consegui recuperar a conta do Google. Tá no meu celular normal. Mas sabe o que aconteceu? Eu consegui ver, gente, o e-mail da pessoa que fez isso. Tem lá o nome. Esqueci o nome no Google. Tem um print. Ações que mexeu, sei lá, recentemente, que mudou. E tem lá o arroba, o e-mail da pessoa que fez isso. Tem lá falando que é de São Paulo. Que foi um iPhone. iPhone. Foi com P. Diz que foi de um iPhone, gente. Tem um e-mail. E tem... Dizendo que é de São Paulo. Eu consegui recuperar. Mas o meu canal, não. Aí a minha irmã pesquisou, né? Um vídeo que eu fiz com um vizinho meu. Há cinco anos atrás. Nem era casada. A gente fez um vídeo. Tente não rir. Aí quando ela botou Yasmin Silva e tal. Aí apareceu o vídeo com ele. Aí tinha lá o link. A descrição, né? O link do meu canal. Aí quando a minha irmã apertou. Aí ela me mostrou na chamada de vídeo. Aí aparece assim. Que este canal foi excluído por... De respeitar as diretrizes do YouTube. Este canal não mexe mais. Gente, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Foi essa pessoa que hackeou a minha conta e entrou no meu canal. Com certeza ela deve ter colocado um vídeo. Ela é o que eu digo assim. Ele não sei. Um vídeo... Um vídeo assim. Vocês entendem? Eu tô até com medo de falar. Um vídeo pesado. Um vídeo... Alguma coisa botou muito pesado. Que na hora o YouTube... Ele derruba isso. Mas gente. O YouTube ele não dá nem oportunidade de você... Dizer que não foi você. Que você foi hackeada. Como assim? Eu tô muito chateada. Eu tô muito... Tudo de ruim. Sabe? Porque assim... Você é hackeada. A pessoa faz algo ali... Mal pra você. E você não tem chance de recuperar. Você manda o formulário. Eles mandam isso. Não tem outro meio de falar com eles. De explicar que não foi você. Não tem. E eu penso quantas pessoas isso já aconteceu. Quantas pessoas que sofrem com isso. De ter seu canal e alguém hackear. E... Você não tem direito de defender e de falar. Eu tô muito indignada. Com o YouTube. Sério. Isso é ridículo. Eu nem sei dizer o que é que é. Por isso que eu falei ridículo. Eu me lembro da minha amiga Cintia também. Que ela perdeu o canal. E... Foi bem duro. E ela recomeçou, né? Graças a Deus. Hoje ela tá... Bombada também. Como antes. Bom... Se você me acompanhava no outro canal. Eu não sei se eu vou continuar. Eu não sei, gente. Quando eu penso em começar tudo de novo. Dá um desânimo. E hoje eu entendo o que a minha mãe fala. É tão difícil recomeçar. Em todas as áreas. Seja em um casamento. Ela fala em questão disso pra mim, né? A vida pessoal dela. E eu... Tô falando aqui agora pra vocês. Do meu canal. É difícil recomeçar algo que você recomeçou. Seis anos atrás. E construiu. E assim... Se essa pessoa tivesse... Hackeado o meu canal. Mudado o nome do canal. Apagado meus vídeos. Teria... Estaria postando outros vídeos. Enfim. Mas, gente. A pessoa hackeou... Pra acabar com o canal. Ela não hackeou pra ficar com uns inscritos pra ela. Não existe mais esse canal. Então, a pessoa fez isso com uma intenção de derrubar. Ai, Asmin. Tu sabe quem foi? Não faço ideia. Tu tem rincha com alguém? Não. Eu sou daqui de Recife, gente. Quem que tava em São Paulo que me conhece? Que faria isso? Não sei. O que me vem na cabeça, pra ser sincera? Não sei. Alguém com inveja, né? Vê ali seu canal. Seu conteúdo. Não tem. Não consegue. Não tem ali a sabedoria que você tem. Que você tem experiência. Pra você ter o conhecimento. E você obter experiência. Aí a inveja. Que é a única coisa que eu posso imaginar. Acho que o vídeo tá muito longo, gente. Eu vou parando por aqui. Não comi ontem. Não quis comer. Meu Deus. É uma tristeza. É uma tristeza, assim. Quando eu imagino que tudo, 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 tudo foi acabado. É muito triste. É muito triste, gente. Eu não desejo isso pra vocês, pra ninguém. E assim... Se isso aconteceu com você, eu não sei. Olha... Fica bem. É difícil. Mas eu não faço nenhuma besteira. Não adianta, tá bom? Não adianta. Na hora da raiva, a nossa mente, ela quer fazer várias coisas. A gente quer... Ficar revoltada. Mas não adianta. Não adianta. Nada que a gente fizer vai fazer voltar. Força. Se isso aconteceu com você, eu desejo força. Se for preciso, recomece. Tem um versículo na Bíblia, né? Que diz que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A minha esperança tá só em Deus, gente. Minha esperança tá só em Deus. E é isso. Eu não sei mais o que dizer. Jamais vou... Não sei se eu digo, se inscreva no canal. Curta. Porque eu não sei onde eu vou postar. Eu não sei se eu vou criar outro canal. Eu não sei onde vocês estão vendo esse vídeo. Só depois que eu vou pensar. Até quando eu vou postar. Obrigada. Obrigada. Se você me assistiu até aqui. Obrigada. Se você é inscrito no meu outro canal. E veio aqui. Obrigada por tudo, gente. Obrigada. Deus abençoe você. Tchau.